Vida louca, vida, vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida, vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Se ninguém olha, quando você passa Você logo acha, eu tô carrente Eu sou meu chat popular Tô cansado de tanta babaquice Tanta caretice Testa eterna falta do que falar Amém